Pô, velho, tem que botar o shape esse ano, velho, fica bem pro verão, velho, tô muito magro. Chegar no contato de um aqui, ele tem uma receita boa aqui, velho. Boa? Pô, mano, e aí, velho, se tem alguma receita adulta de Deus aí pra mim crescer, velho? Quero ficar no seu corpo ainda esse ano, velho. Filho. Fala, irmão. Tu quer ficar gigante? Pronto, eu tenho uma fórmula mágica aqui, pô. Pode vir, vou te deixar um monstro, um Hulk. Pô, é preciso comprar alguma coisa pra ficar forte, velho, tudo muito magro, parece que não é que eu morro, é muito seco, velho. Deixa aí de monstro, tem uma fórmula mágica. E aí, seu... E aí, mano. Vai ficar carvalho, mano? Querido, rapaz. Que tal? O que é que você quer, mano? Pô, mano, eu tô querendo aí uma fórmula mágica pra crescer aqui, velho. Quer ficar seco? Ih, tem que ficar nesse corpo aí, tô muito fraco. Pronto, eu receio que é pra vocês, pô. Melhor que o espinafre do meu pai, vai falar na fórmula mágica do Danone. Pronto, meu parceiro. Aqui é a receita do Popeye. O espinafre que é a fórmula mágica. Porra, mano, é mesmo, velho. Isso aqui vai fazer... Isso aqui vai deixar o grande mesmo, velho. Gigante. Vai fazer o crescer pro cavalo. Joga pra dentro, joga pra dentro, bora. Bora, meu parceiro, bora, meu parceiro, bora, bora, bora. O que tá sentindo? Tô batendo o mar, velho, tô soando frio, velho. Vai lá no banheiro, Tom. Vai lá no banheiro, vai lá. Caramba, pô. Ô, monstro. Caramba, velho. Rapaz, que fórmula é essa, velho? Me deixou... Sempre inexplicável, mano. Gigante, mano. Gigante. Essa fórmula mágica, ó pra aqui, ó pra aqui. Caramba, mano. É o ship dos deuses, velho. Maluco, mano. Transformação, ó pra aqui. Tô parecendo um Hulk, tô delicioso. Ó pra aqui, ó. Ó, ó. Ó pra aqui.